Muito bem, agora o espaço é para o companheiro Daniel Linha. E nós vamos conversar agora com o Sr. Felipe Schimmer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil. Sr. Felipe, um prazer falar com o senhor aqui na Jovem Pan. Daniel, muito bom dia, obrigado, é um prazer todo meu. A Mercedes-Benz está aí apostando na Oktoberfest, como é que é essa aposta, essa situação diferenciada para o público e também para a cultura, tanto do Brasil quanto da Alemanha? Sim, nós estamos muito felizes que este ano vamos ter a primeira edição da São Paulo Oktoberfest e realmente é uma cópia autêntica das festas típicas na Alemanha. Então tem uma tenda de cerveja grande, de atrações musicais, de comida alemã e fora disso tem um parque de diversão para as crianças e a família se divertir. E como realmente é uma cópia autêntica, nós falamos à Mercedes, nós queremos ajudar a levantar este evento, porque também nós temos muito a ver, né? Nós temos os caminhões para levar a cerveja para lá, nós temos os ônibus para levar as pessoas lá, para que eles não precisem andar de carro e nós temos os automóveis que levam as rainhas para lá, né? Porque ao final também tem que ter a coisa bonita lá. É trazer um pouquinho da cultura alemã para o Brasil, né? Uma mistura, né? Sim, e São Paulo tem muito a ver com a Alemanha, né? São Paulo tem fortes raízes alemãs, tem uma população grande alemã aqui, tem muitas empresas aqui, então eu acho que São Paulo merece uma festa típica alemã. Senhor Filipe, mudando um pouco de assunto, o Brasil hoje tem uma retomada de crescimento ainda pequena, mas já há uma sinalização de uma retomada de crescimento. Como é que está para o mercado de automóveis e também ônibus e caminhões? Como é que está esse cenário para vocês da Mercedes? Sim, finalmente eu acho que nós temos uma luz no final do túnel e parece esta luz, não é o trem chegando, mas sim é a saída, né? Então, nós vemos uma melhoria. Isso já se reflete em automóveis, né? Onde realmente a gente sente uma procura maior, já desde junho a gente sente esta procura maior. E agora, finalmente, também os veículos comerciais, que talvez foi o segmento que mais sofreu com a crise, né? A nossa queda foi quase 70%. Então, nós estávamos precisando realmente, urgentemente, uma melhoria e agora estamos vendo. E estamos otimistas, nós achamos que 2018 vai ser melhor, nós vamos ter um crescimento. Logicamente, a gente não sabe das turbulências políticas que sempre atrapalham, mas a economia, a política da economia está muito melhor do que era antes. Temos uma inflação baixa, com isso temos juros caindo e isso vai beneficiar o nosso negócio. O senhor tocou num ponto importante, a turbulência política. Isso daí afeta de alguma maneira esse cenário e qual que é a perspectiva diante disso? O mais importante na economia é a confiança. A confiança. E se você tem turbulência política, você não pode ter confiança ou você perde a confiança. Então, uma estabilidade política significaria para nós também mais confiança e confiança o pessoal investe, né? Se você não confia em alguma coisa, você deixa o dinheiro no colchão ou no banco. Agora, se você tem confiança, aí sim você investe no seu negócio. E nós acreditamos que aos poucos a confiança está voltando. A Mercedes tem um público diferenciado, fabrica veículos de altíssimo padrão, mas também já hoje já atinge outras camadas sociais. Já consegue atingir mais camadas, não só a alta classe. Sim, mas para isso também, mais uma vez, é importante ter uma estabilidade. Porque hoje nós temos produtos financeiros onde você consegue parcelar a sua compra e assim realmente um automóvel Mercedes fica muito acessível. Nos últimos anos, infelizmente, com os aumentos dos juros, este sonho ficou mais distante. Agora, com os juros caindo, eu acho de novo, nós vamos atingir um público bem maior e bem mais, vamos falar, de um poder aquisitivo bem mais moderado do que só a camada social mais elevada. Vocês têm fábricas aqui no país, há investimentos, perspectiva de incrementar os investimentos para 2018? Nós estamos investindo, apesar da crise, muito pesadamente nas nossas fábricas. Nunca paramos com isso porque a gente sempre enxerga o nosso negócio de longo prazo. Então, a gente não pode tomar uma crise como base em uma tomada de decisões. Então, os nossos investimentos estão crescendo, estão em um ritmo muito forte e vão continuar. Em relação ao câmbio, isso acaba resvalando de alguma forma? Não, também o câmbio, a gente sempre pode falar, o câmbio é alto e baixo. Para mim, o importante é que o câmbio é estável e previsível. Isso é o mais relevante, porque as empresas se adaptam. O importante é ter uma estabilidade e previsibilidade. Então, o câmbio está mais ou menos sempre rodando os 3,20 com o dólar. Esse é um patamar razoável para se trabalhar. Para finalizarmos, o senhor está há quanto tempo no Brasil? Está com português muito bom. Olha, eu cheguei no Brasil em 1991 e lá, na época, eu já tive a ideia que São Paulo precisava uma Oktoberfest. Então, agora, 2017, quase 26 anos depois, vendo esse sonho se realizar, eu fico mais contente ainda. Concretizou o sonho. Concretizou o sonho. Para a gente finalizar, já está totalmente adaptado à comida brasileira, também ao modo de viver do brasileiro? Ah, sempre fica alguma coisa alemã, mas eu, desde o primeiro momento, eu gostei do povo brasileiro, das comidas brasileiras, das bebidas brasileiras. Para mim, feijoada, eu adoro. Por exemplo, churrasco. Quem pode resistir a um churrasco? Mas também comida baiana, comida nordestina, para mim, eu gosto muito. E das bebidas também, os sucos aqui são fantásticos, a variedade de sucos, uma coisa maravilhosa. E, logicamente, a caipirinha. Mas não dispensa o chucrutes também e uma boa cerveja alemã, né? Não, a boa cerveja nunca. Tá certo. Senhor Felipe Schimmer, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, Daniel. Bom dia para vocês. Bom dia para vocês.